Iuruliu, tchujururuiu, tchujururuiu Parece que dizes te amo, Maria Na fotografia estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo Não ganho do amor Parece de exemplo De um ano dourado Parece molero Te quero, te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se ainda Te esqueço De fato O nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo afegante E digo confusões no gravador É desconcertante Rever o grande amor O grande amor Teus olhos molhados São anos Descendo Mas quando eu me lembro São anos dourados Ainda te quero 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal